Olha, e um programa social na região metropolitana aqui da nossa capital tá transformando materiais recicláveis em frutas e verduras fresquinhas. Como assim? É milagre? Não, é uma troca. É isso, Riva, é o programa Sacolão Verde na região ali de São José dos Pinhais. Como que funciona? A comunidade troca recicláveis por hortifrute. Isso, então, por exemplo, garrafa pet ou outros objetos que iriam pro lixo lá na sua casa, você leva pra lá e eles se transformam em moeda de troca pra pegar frutas e verduras fresquinhas. Olha que legal. Nossa, e alimento de qualidade, né? É isso. Um incentivo, então, com benefício para os moradores, né, que economizam, mas também uma ajuda ao meio ambiente. Uma iniciativa aí super legal que a gente vai conhecer melhor na reportagem. Plástico, papelão, até resíduo eletrônico. Aqui, qualquer tipo de material reciclável é bem-vindo. Porque ajuda, isso aí tudo ia pra rua, trancar as bocas de lobo, ia pro lixo. Todos os meses, os pontos de coleta são distribuídos pelos bairros da cidade. Os moradores trazem aquilo que conseguiram juntar ao longo de um mês. Daqui, o que seria lixo vira renda. Esse material é coletado e destinado às cooperativas, que são de catadores que viviam na rua coletando material, tá? Então, agora foi criada uma cooperativa, onde eles separam esse material, vendem, e o valor arrecadado é dividido entre os colaboradores da cooperativa. Mas, além de tudo isso, essa é uma ideia que alimenta. Os moradores que conseguem entregar 15 quilos de material reciclável, recebem um ticket como esse. Esse pedacinho de papel é valioso. Pode ser trocado pelo chamado sacolão verde. Dentro, vem recheado com verduras, legumes e frutas. Ajuda bastante, né, pra criação da criança, né, ter uma verdura, né, uma fruta. É o que ajuda bastante. E economiza também, né. Dona Cleia também fez a parte dela. Conseguiu entregar 30 quilos de material reciclável. E na etapa final desse projeto, todo material reciclável se transforma em alimento. São 34 pontos como este aqui, distribuídos pelos bairros da cidade, em que a pessoa consegue trocar os bilhetes pelo hortifrute. Frutas, verduras, legumes, por mês. Cerca de 2.500 sacolas, como aquelas dali, são distribuídas entre os moradores. Quem fez a entrega do sacolão para Dona Cleia foi a Maísa. Ela produziu esses alimentos. Trabalha na área rural há seis anos. Toda colheita vai direto para uma cooperativa, que através de convênios, entrega os produtos para projetos do município. É importante pra nós, né, porque você não só está produzindo e sobrevivendo, mas você também está contribuindo de alguma forma, né, trazendo um produto de qualidade para o consumidor final de uma forma mais acessível. O mesmo carrinho que o Valdemar usa para recolher material reciclável, hoje vai levar alimento fresquinho para casa. Tem um barrigodinho em casa de tamanho, vou adorar. E a Dona Cleia? Chegou em casa com duas sacolas. Isso porque ela conseguiu trocar por 30 quilos de material reciclável. Por aqui, no bairro Santa Tereza, a vida é simples e muitas vezes difícil. Na beijadeira, acho que nem água tinha, porque falta muita água para cá, né. Já passamos bastante dificuldade. Eu, meus filhos, meus netos. Na casa, moram ela, o filho e dois netos. Mesmo trabalhando, a família passa por dificuldades. Por isso, quando o sacolão chega, ela já faz planos. Bolo de cenoura, fazer para os meus netos, eles adoram. Aí faço salada de cenoura crua e faço frango com cenoura. Vem bastante. Tem que aproveitar bem. Nossa, sem contar que você está pondo um alimento de qualidade dentro da sua casa. Gente, é difícil para as prefeituras fazerem isso? Claro que não é. Toda cidade tem a sua ceasa. Dá para fazer essa parceria com o município. Você tem os agricultores familiares que podem ajudar nisso e fazer com que eles ganhem dinheiro também. As cooperativas de catadores podem ganhar dinheiro com isso. Curitiba, foi na época do fruit, eu acho, teve esse sacolão. Eu me lembro disso. Agora eu não ouço mais falar dele. Esse que trocava por comida assim. Não ouço mais falar. Mas é uma iniciativa maravilhosa. Maravilhosa. Tem que ser fomentada e incentivada em todos os lugares. Ótimo, é ótimo. É o ganha-ganha. Aí ninguém perde. Aí ninguém perde.